Olá, tudo bom com você? Como que você tá hoje? Você veio fazer o seu exame ocular, né? Ocular, olho. E isso você sabe, né, da CENTE? Não sabe, você marcou o exame sem saber que era o olho. Você pensou que era onde? Ah, tá. Enfim, vai ser muito rápido e bem, bem simples. Você não precisa ficar com medo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vai ser muito de boa, tá bom? Sim. Vai ser tão de boa que você vai querer fazer mais vezes. Tá. Então, você não me conhece, né? Primeira vez de você aqui. Sim. É, eu não conheço hoje mesmo. Então, o meu nome é Toca. Doutora Toca. Isso. É estranho, assim, né? É bem estranho mesmo. Mas, é, as pessoas me apelidaram aqui, assim, de Doutora Toca. Eu achei muito fofinho. Alguns deles me chamam de Donquinha. Você fica à vontade pra me chamar do que você quiser. Tá bom. Qual o seu nome? Primeiro, eu vou só ver aqui, tá bom? Se tá tudo certo, os seus dados. Seu nome, por favor. Ah, sim. Você marcou pra qual horário? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Qual dia? É hoje mesmo? Me dá só o seu e-mail pra eu confirmar. Se eu envio e-mail. Arroba. Ah, sim. Foi isso mesmo. Tá? É você, né? Nome bonito. Tá bom, certo? Eu vou começar aqui a me preparar. Já tô aqui. Com o meu... Minha roupa de médica. Menina, tá um calor do caramba. Eu tenho que usar isso, né? Porque eu sou doutora. Vou colocar aqui minha roupa. Se você quiser, eu posso aumentar o ar-condicionado. Se você estiver com muito frio. Não? Tá tudo bem. Qualquer coisa é só falar, tá? Se você quiser alguma água, ler alguma coisa, eu mando me arrumar aqui. Comer. Tem até um biscoitinho aqui, se você quiser. Tem até um biscoitinho aqui. E assim. Sim. Então... E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ser uma oftalmologista. Eu vou te mostrar aquele negocinho pra você ver a distância, a atadinha, não. Eu vou pegar aqui o seu olho e fazer alguns exames. Pode ficar tranquila de bom. Tá? Então, isso. Fica aí. Pode ficar contadinho, contadinho. Eu vou chegar bem próximo do seu olho, tá bom? E fica aqui. Isso, faz assim. Mais um pouquinho. Isso, vem cá. Abre aqui. Nessa parte aqui de cima, na sua pálpebra, dói? Dói um pouco? Eu tô apertando aqui, pressionando um pouquinho forte. Eu vou de leve e aí eu vou apertando mais forte. Você me diz se causa algum desconforto ou incômodo ou se dói. Tá bom? Tá bom aqui. De leve, 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 leve. Agora um pouco mais forte. Deixa eu ver. Mais forte agora. Não. Doeu um pouquinho. Sentiu algum incômodo? Tá bom. Super normal porque eu pressionei com uma certa força. É normal. Agora fecha os olhos. Isso, 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 isso. Ok, agora aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, perto, aqui. Nessa bolsa d'água aqui. Isso. Onde as lágrimas saem? Aqui embaixo. Nenhum incômodo, né? Tudo bem. Agora nesse olho daqui. Pressionou um pouco. Aquele mesmo esquema, você diz se tá incomodando ou se dói, tá? Certo. Agora aqui embaixo. Eu vou direcionar luzes nos seus olhos. Primeiro, no direito e depois no esquerdo. Tá bom? Primeiro eu vou direcionar no canto. Depois no outro, embaixo, em cima. E depois bem de leve, diretamente nos seus olhos, tá bom? Pra saber sua sensibilidade, como é que tá. Mesma coisa no outro olho. Ok, certo? Você precisa olhar na direção que eu vou apontar, tá? Vou pegar aqui, ainda pertinho, aqui de mim, por favor. Preste atenção, tá? Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Aqui do lado. Acompanhe a luz em cima. Aqui, ó. Certo, certo. Aqui do lado, certo. Pressione o olho aqui, ó, pra você só ficar em um. Agora, diretamente, diretamente. Fica olhando pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Isso. Foi. Tá bom. Tranquilo. Fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Descanse um pouco. Eu sei que é bem desconfortável, né? Quando a luz tá bem assim nos seus olhos. Agora, tampa esse e no outro. Eu vou precisar usar esse. Agora, por favor, no outro. Isso. Eu vou colocar aqui do seu lado. Você acompanha. Acompanha. Agora, em cima. Acompanha, acompanha. Aqui do outro lado. Acompanha, acompanha, acompanha. Embaixo, por favor. Isso. Agora, diretamente nos seus olhos. Rapidinho. Beleza. Tá bom. Então, pelo que eu pude notar um pouco. Você tem um pouco de dificuldade pra olhar diretamente pra luz. É. Isso é normal. Porém, eu notei que os seus olhos ficam bem, bem irritados com isso. Eu fiquei só alguns, nem segundos direito. Fim muito rápido. E mesmo assim, você se incomodou muito. O que eu posso dizer é que você dirige, tem carteira. Ah, não tem, né? Então, provavelmente, quando você for tirar sua carteira, você for fazer seus exames. Eles vão notar a mesma coisa. Você não pode dirigir de noite. Porque o varal do carro, quando vier, vem com a luz muito forte. Aí, vai prejudicar. E você pode sofrer algum acidente. Deus me livre, né? Mas eu tô ativizando isso. Então, solta de carona por enquanto, tá bom? Sem tirar a carteira. Tá? O último exame que eu vou fazer. É rápido também. Só pra finalizar, tá bom? É isso aqui, ó. Esse aqui, eu vou usar pra poder ver o nível do seu olho com ele fechado. Eu vou passar por cima, tá bom? E ver qual o nível que ele tá. Se ele tá inchado. Se ele está desnivelado com o outro. Tá ok? Pode fechar, pode fechar os dois se você quiser. Tá bom? Agora chega pertinho aqui de mim, de novo. Isso. Fecha esse olho aqui. Isso. Agora esse daqui. Ok, certinho. Tudo bem. Perfeito. Já terminei sua consulta, tá bom? Então, como eu te disse, né, aquilo lá do seu olho ser bem sensível ao luxo. Eu vou só anotar aqui, aí você leva lá na recepção do dietinho. Então, você não vai precisar tomar nenhum remédio, nem nada. É só essa preocupação. Você avisa o que eu vou preencrever aqui pra você. Ok? É, mas isso você pode evitar usando óculos. Isso. Eu vou te passar pra... Eu vou te descrever pra você e o nosso demologista, tá bom? Me fez direitinho o lente de contato. Você que vai saber lá, ele vai te falar direitinho, tá bom? Ok? Certo. Pode ir lá na recepção que eu já mandei o arquivo pra ela, tá bom? Ai, de nada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima.